um valor bem alto. Bem alto. Eu disse que não toparia, né? Eu toparia. Agora é ele, Mingau. O Felipe Neto, ele recusou 200 mil. Ah, mas eu toparia também, né? Espero que a gente não tenha outro. Eles estão podendo, né? Recusar, porque o Felipe Neto recusou 200 mil aí pra fazer o sorteio de um carro. Agora, preste atenção, me chamou a atenção, o Felipe Neto chamou a atenção de algo que já queria mesmo discutir, dar umas cortocadas. A gente tem visto muito esses sorteios de carro, né? Desses cantores, geralmente cantores estão aí na grande mídia em si. Você viu o caso da esposa do Piong? Pois é, aí ela entrou numa furada, embarcou numa furada dessas. E aí ele fez um alerta, porque, ora, se os caras estão me pagando 200 mil pra eu fazer um poste. Só que, o que ele diz, que ele fala que se, avaliando por outro lado, ele tá num patamar onde ele cobra um valor X, que não é baixo. Aí o que que acontece, Gaete? Pelos cálculos do próprio Felipe, ele recusou, porque ele percebeu... Eles estão pagando esse valor, geral, que eles estão ganhando, né? Isso, então assim, ele percebeu que realmente a empresa vai estar lucrando, assim, talvez até o triplo disso aí, entendeu? Não, eu acredito que seja muito mais. Muito mais. Eu falo assim, o engajamento do Felipe, eu vou fazer um breve cálculo, né? O Felipe Neto, nas produções, atualmente, me atualiza bem assim, quantos seguidores Felipe Neto tem? Porque você vai na rede social e você pega aqui o Felipe Neto, olha, gente, tá aqui, tá aqui, pronto. Felipe Neto, aqui não vai dar pra você ver, mas depois você vai lá na rede social dele. Tem 12 milhões e meio de pessoas. Vamos supor que ele consiga engajar aí, mais ou menos, sei lá, a metade disso, ou inclusive 4, sei lá, 4, sei lá, eu vou até menos. Se ele consegue engajar 1 milhão, se essas pessoas de 1 milhão, elas entrassem nesse sorteio, pagassem, sei lá, 10. Gente, é muito, é um volume de dinheiro muito grande, muito grande mesmo. E ele meio que, ah, vou sair prejudicado, né, vocês deveriam também pagar muito mais. Só que esses sorteios, eles têm dado também muito boró. Como foi o caso aqui que o Mingó acabou de citar, da esposa do Pion, que entrou numa furada dessas, precisou se explicar, afirmar que caiu num golpe, chorou, inclusive, nos stories, né? Porque ninguém merece passar por uma situação chata como essa, porque depois a mesma galera que é engajada para ir participar, é a mesma galera que vai cobrar. E ela não cobra assim. Menino, e aqui eu estou vendo pelo Instagram dele, ó, muitas, grandes marcas mesmo. Então, assim, ele faz parte da questão da escolha, de todos os trâmites para divulgação, né? Então, a gente percebe aqui, inclusive, como você falou, o alcance que ele tem pelas postagens, pelos comentários, né? A gente vê que não são fakes também. E aí é isso. Cabe a ele, né, gente, decidir realmente se for para ele que ficar no prejuízo. Então... E aqui eu entendo outra coisa, na fala dele. Nós vamos já conferir, já, já. Eu não sei se ele é nesse vídeo ou não, mas... Mas ele deixa, pelo menos na publicação que ele fez no Twitter, é que... Será que são tomadas providências, por exemplo, como é tomada nas loterias? Como é tão feito em alguns jogos promovidos, né? Por TVs, por rádios, enfim. Aquelas premiações, aqueles prêmios de capitalização, que passam, sim, por uma auditoria, né? Tem uma equipe especializada por trás. Ele levanta uma série de questionamentos. É claro que ele não vai falar explicitamente disso, mas é isso que ele quer dizer. Será que esses sorteios têm passado por esses protocolos? Ou será que os caras têm lucrado e não têm dito nada à Receita Federal? É bem delicado, né? É um assunto que vai um pouco mais além daquilo que as pessoas acham que é. Quem mexe com dinheiro sabe disso, né, Luciana? Eu não estava escutando vocês, mas eu estava concordando, porque eu estava vendo vocês concordando. Ah, sim. Eu estava concordando junto. Na missa. Isso mesmo, justamente. Mas você já voltou? Você ouviu aí o assunto do Felipe? Sim, sim. Então, eu acho que virou moda, né? Agora sortear carro. Super, né? Tem muita gente sorteando carro, gente. O que é isso? Vem moto e celular tudo junto. O que é isso? O problema não é sortear. O problema é o que está por trás. Pois é. O problema é justamente isso, o que está por trás disso tudo. Eu acho que deve realmente passar, deve passar por toda uma auditoria, né? Nesse caso do Felipe, para você recusar, assim, 200 mil reais, meu amor, é porque o negócio ali era babado, né? No meio da pandemia, né? 200 mil. É, 200 mil. Ou ele cresceu o olho demais, né? Porque a declaração que ele deu foi dizendo, assim, ah, se eles me ofereceram 200 mil de cachê, imagina só quanto eles não estão lucrando em cima disso. Então, assim, ou ele cresceu o olho ou realmente é algo que não está muito ali bem amarrado, né? Feito a auditoria e tudo. E ele não quis se meter numa história dessa. Porque, assim, é muito complicado, não dá para pegar qualquer tipo de patrocínio, não dá para pegar qualquer dinheiro que lhe ofereça, né? Para quem tem voz, para quem é uma pessoa pública, deve sim investigar, deve ficar atento a tudo que está por trás, né? Porque é seu nome que está em jogo, é você que está divulgando aquela marca. Então, você acaba se colocando também na situação. Então, eu acho que ele foi bem prudente em recusar 200 mil reais, caso, né? Seja alguma coisa aí tramada. Como o Miguel até falou na história da mulher do Piong, que também fez o sorteio de um carro. E que teve uma super treta, porque o sorteio acabou que passou para uma outra pessoa. A empresa que sorteou não foi bem avaliada. Não teve tal para o ganhador? Pois é, justamente. E o ganhador acabou, ó, ao Léo, né? Sem o carro e sem nada. Então, é um sorteio que realmente chama a atenção de quem está na internet, quem não quer ganhar um carro. Você fica assim, nossa, sorteando um carro? Mas como assim? Eu quero esse carro. Então, chama a atenção e é muita coisa envolvida por trás, sim, né? É, como o sorteio de grana, né? Aqueles sorteios que estão... Inclusive, Terezina está tendo muitos sorteios de mil, mil, mil reais. Gente, aqui em Terezina tem muita influência. Já teve treta, né, também? Tem muita influência aqui em Terezina. Terezina é sorteio do carro também. Ah, tá. Tem, tem, tem. Eu vi em dois Instagrams já. Tudo começou com a rifa. De duas influências que estão sorteando carro aqui em Terezina. O Mingau disse, Suiane, que ele gosta mais da rifa mesmo, né, Mingau? Eu sou do tempo da rifa. Simula aí a rifa. Eu também, Mingau. Tem a rifa. E a rifa é assim. Hoje quando a gente vê que é algum... Se você ganhar e não tiver pago, tiver o PG do lado, o PG assim de pago... Eu quando comecei a trabalhar aqui em Terezina, eu acho que toda semana tinha alguém de algum setor trazendo a rifa. Uma rifa. Mas era muito legal porque a gente... Era sempre... É a forma da gente ajudar, sei lá. Ajudar, era sempre... E a gente ficava sempre naquela expectativa. Eita, será que eu vou ganhar a rifa? Era bom demais. Saudades, rifa. E aqui eram sempre solidárias. É muito bom que a gente ia acabar ajudando a população. Gente, próximo bloco nós temos aí um ex-BBB que deu umas retocadas na beleza dele. Ele quer se sentir bem, né? Autoestima é tudo, né? Autoestima é tudo. É necessário também.